É rapaziada, e o clima aí no Fluminense não tá muito bom não, hein? A torcida hoje de manhã, hoje pela manhã, fez protesto aí por conta dos últimos resultados, né? Veja aí as cobranças aí, os torcedores conversando com o Filipe Mello. Essa faixa aí de Libertadores é obrigação e também vou colocar outra faixa aí mostrando aí alguns jogadores que os torcedores não estão muito satisfeitos. Veja aí. Vem pra mim, seu merda! Vem pra mim, seu merda! Essa porra aqui não vai ficar tomando tachete e ficar botando no mundo, pô! Eu não vou jogar rala, pô! Eu não vou jogar rala, pô! Jogar no Tô Chino, embalada, filho de mim! Pegar um jogador meia-boupa de uma posição pra botar na outra não vai dar certo! Eu deixo ele filmar aí, velho, pô! Você traz mulher de jogar? Eu vou jogar! Jogar no Tô Chino